Estamos de volta com o programa da Comunidade, são 11 horas e 16 minutinhos e não se esqueça que você pode participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está ligado com você que está aí do outro lado, onde você manda aquele flagrante, foto, vídeo, 981-16-3529, a gente fica ligado aí 7 dias na semana, 24 horas por dia. Vamos lá, vamos começar o programa hoje trazendo informações de Parintins. Tadeu de Souza vai trazer para a gente lá direto da ilha dos estúdios da TV em Tempo de Parintins, uma reportagem sobre fuga de menores. É agora, coloca na tela para mim. Alô Márcia, alô Amaral, alô amigos do Agora. O nosso destaque hoje está relacionado a um problema que vem inquietando as autoridades policiais de Parintins. A conselheira tutelar Nilceira Barbosa fez um alerta agora há pouco em relação a adolescentes. É grande o número de adolescentes que estão fugindo de suas casas para morar na casa dos namorados. Na tela do Agora. Uma situação preocupa o conselho tutelar e a polícia civil em Parintins. Nos últimos dias, aconteceram uma série de fuga de adolescentes de suas residências. Nós atendemos seis casos de adolescentes de famílias diferentes que saíram de casa tomando ruas ignoradas por seus responsáveis. Então, os pais vêm até o conselho tutelar para fazer o comunicado, até mesmo para pedir orientação o que eles podem fazer. E a gente os orienta para ir até a delegacia fazer um boletim de ocorrência, porque muitas vezes passa das 24 horas que eles estão fora de casa e os pais não sabem por onde eles estão. A conselheira tutelar Nilceira Barbosa ressalta ainda que, na maioria dos casos, a adolescente foge para viver na casa do namorado e faz um alerta. A gente também orienta as pessoas que acolhem essas adolescentes que não façam isso, porque é proibido por lei dar alojamento para a criança ou adolescente sem autorização dos pais, dos responsáveis, até mesmo do juiz. Só na semana passada, Amaral, a Polícia Civil registrou três ocorrências, três situações de adolescentes que fugiram de casa para morar na casa dos namorados. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu. Infelizmente, isso não acontece só em Parintins, não. Acontece no Careiro da Vase, no Careiro de Castanho, aqui em Iranduba. Acontece na capital amazonense e, infelizmente, pior ainda, né? Isso é reflexo da maneira como esses jovens têm tão rapidamente uma iniciação sexual, sem qualquer tipo de orientação e é um problema grave. E que só tem uma maneira da gente enfrentar, por meio da educação, de programas sociais que levem a esses jovens, a esses adolescentes, algum tipo de ocupação que os conduza a uma vida profissional, a um ensino técnico, enfim. Existem maneiras, mas a base para todas essas formas é a educação. Não tenho dúvidas disso, Marcial Asmar. Amaral, é importante a gente dizer aqui uma coisa, que uma coisa que o meu papito sempre diz. O papai, toda vez que ia conversar com a gente, educar a gente lá, quando a gente estava lá revoltado, chateado, querendo sair, querendo não sei o que, e ele disse assim, você pensa que eu nasci com essa idade? Eu não nasci com essa idade. Eu tive 15 anos, 16 anos, 17 anos, então eu sei o que é que está acontecendo com você agora. Então é importante dizer para esses adolescentes que quando os pais, de repente, proíbem um namoro, dificultam algumas saídas, é porque eles sabem os riscos e os perigos que essas saídas e esses locais levam para os seus filhos. Então acaba com essa história de você aos 15 anos, 14 anos, 16 anos, achar que sabe mais do que pai e mãe. E tem mais. Não tem amor maior no mundo que o amor de pai e mãe. Não fique achando que um namorado vai te dar um maior amor do que pai e mãe, que um amigo vai te dar um amor maior do que pai e mãe, não. A questão da diferença deles para o seu pai e para a sua mãe é que o seu pai e a sua mãe quer te educar, quer trazer para você uma coisa boa para a sua vida. E o amigo não, ele só quer ter aquela convivência ali, enquanto for bom para ele, porque o dia que você se desentender com ele, ele deixa de ser seu amigo. E pai e mãe nunca deixa de ser pai e mãe. Então é importante a gente trazer essa conversa que a gente está tendo aqui com o pessoal que está em casa, os meninos que estão em casa, os adolescentes que estão em casa e que querem saber mais do que pai e mãe. Vocês não vão saber. Para poder saber mais do que pai e mãe, você vai ter que ser pai e mãe um dia. E aí sim você vai entender. E principalmente dizer para essas pessoas que alcovitam essas condutas e que acabam abrigando menores, que contam uma história fantasiosa e você não tem nem o trabalho de investigar para saber se está certo ou se está errada. O menor chega lá dizendo que apanha ou sei lá o que, inventa qualquer história para receber ali a ajuda, a moradia. E o adulto, sensato e consciente, vai lá na casa do pai e da mãe. Olha, o teu filho está lá em casa e está dizendo isso e isso. Isso é verdade? Não é. Então vamos lá e vamos pegá-lo para trazer de volta para casa. É assim que tem que conduzir. Porque abrigar menores com o dia de pai e mãe é crime. E esse crime é punido. É punido com processo criminal. E ninguém quer responder processo criminal, né, Maral? Mas tem um caso, Marcia Lasmaia, em que o amor familiar não foi suficiente. Infelizmente, esse caso abalou a todos que tiveram conhecimento, principalmente aqueles que moram no município de Altazes, aqui no interior do Amazonas, a pouco mais de 200 quilômetros da capital. É uma questão séria e que diz respeito à morte da menina Graziele, essa que aparece aqui na fotografia, e que houve a abertura de um inquérito policial e de uma investigação para apurar. A menina foi encontrada no ramal Tumbira, que fica na zona rural do município de Altazes. O corpo dela já estava em avançado estado de decomposição. Daí por diante, a polícia iniciou uma investigação, que contou, inclusive, com a participação de policiais aqui da especializada em homicídios e sequestros. E essa investigação apontou o pai da menina, o pai da Graziele, a madrasta e o tio, como as pessoas diretamente envolvidas no assassinato desta criança. O que é interessante a gente ainda ressaltar é que o inquérito policial foi concluído. 32 testemunhas foram ouvidas ao longo da apuração, Marcelo Asmar. 32 testemunhas. E sabe o que a polícia concluiu? Que desde 2008, o pai já tinha a intenção de mandar matar a própria filha para não pagar pensão. Chegou a oferecer 200 reais para uma dessas testemunhas, que se negou, é claro, a cometer o crime. É brincadeira isso, né? Marau, é uma notícia que a gente traz com muito pesar, porque realmente, a gente quando diz aí que o amor de pai e mãe é maior do que tudo, ele realmente é. Mas pai e mães, pais e mães normais, pais normais. Eu considero que esse cidadão aqui é um cidadão que precisa de ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, qualquer coisa assim. Não estou dizendo que ele é incapaz de ser preso. Ele tem que ser preso, mas ele tem que ser avaliado moralmente, porque ele tem uma conduta moral completamente deturpada, porque oferecer 200 reais para mandar matar a filha por causa de dinheiro, é uma situação moral completamente desvirtuada. Então, é nesse aspecto que ele precisa ser analisado. Não que ele é incapaz, que ele tem que ser preso, se ele, o tio lá da menina, o irmão dele e a madrasta. E já estão. E já estão. Ainda bem. São 11 horas e 24 minutos, a gente vai falar agora de comunidade. Olha só, você que está acompanhando aí o programa da comunidade, a gente vai falar de comunidade agora. O que foi, Amaral? Não, eu só queria concluir rapidamente, Marcelo Asmar, dizendo os crimes aos quais eles vão responder. Os três. É interessante a gente falar isso aqui. Você falou de avaliar a conduta moral, mas depois de concluído o inquérito policial, os três aqui, olha, vou colocar aqui os nomes deles, o Gilbervan Eloy, que é o pai, o Gilber Nilson Eloy, que é o tio, e a Gilmara Souza, ambos vão responder por sequestro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. É interessante a gente trazer, porque se eles forem condenados, a pena máxima é de 30 anos para cada um deles, por participação em um crime brutal, que não vai ficar assim. É interessante a gente dizer, o caso agora fica na dispensação da justiça. Certamente os três vão a júri popular. Vão a júri popular. E não tenho dúvidas de que serão condenados pelo crime que cometeram. A questão moral, ela vai muito além do discurso ético. Na minha opinião, o pai que toma uma atitude como essa, na minha opinião, quero deixar bem claro, não deveria nem estar mais vivo. Esta é a minha opinião. Vamos em frente, como agora, destacar, é claro, aquilo que é notícia aí na sua comunidade. Márcia Lasmar. Amaral, a gente vai trazer informações lá da colônia Santo Antônio. Mais uma vez a denúncia de infraestrutura. Ruas esburacadas, asfalto todo quebrado, nenhuma condição de trafegabilidade às ruas ali do Santo Antônio. E é isso que a gente vai trazer agora como denúncia da comunidade, porque a gente bem o disse ontem, a gente conversou sobre isso aqui, né, Amaral? E trazendo aí essas reclamações porque está fazendo sol. Está aí período de sol. E é nesse momento que todas aquelas notas do início do semestre, que a gente sempre conversava aqui com a Semif e tudo, que ela dizia que tem que esperar passar a chuva para poder fazer as obras. O momento é agora. E a gente vai ver mais uma denúncia dos moradores lá do Santo Antônio, na zona oeste da cidade. Coloca aqui para mim. A entrada no bairro já mostra a realidade de quem mora por aqui. Quando a chuva é forte, o comércio de roci alaga. E depois da chuva, a lama dá dor de cabeça. Aqui quando chove, um pouquinho mesmo aqui alaga tudo, mano. Alaga tudo, tudo, tudo. Fica uma bagunça, fica lama aqui. Então a gente aqui da comunidade pede para as autoridades competentes que ajudem a gente aqui, cara. Porque a gente está precisando, precisa de asfalto, precisa de muita coisa aqui no nosso bairro. O nome da rua é União. E é unindo as dificuldades que eles tentam ajeitar a rua, que não vê asfalto há pelo menos 18 anos. Nós pegamos os cascales, quando a gente está vendo aqui, a gente joga os cascales, joga aqui na rua, tudo lá em cima a mesma coisa aqui. Aí o que vai mais ajudando mais é os cascales que a gente joga daqui a ver. Tem uma pessoa que dá, mas traz entulho aqui, a gente joga também aqui na rua, que vai adiantando mais. Se morar em rua plana é difícil, imagina descer ladeira. Os moradores da Travessa 4 é que o diga. A rua é cheio de lodo. E isso causou a queda de seu Manuel, de 77 anos. Aqui a situação está difícil. Eu caí na ladeira, tem muito buraco, quebrei a perna. Para completar, peguei um derrame, não posso subir a ladeira. A situação está muito difícil aqui para mim. Francisca tem dois filhos e na hora de deixá-los na escola, a dificuldade em subir a ladeira prejudica. A gente está pedindo ajuda para esse povo. Que olhe por nós, que a gente, quando é na hora do voto, a gente se reúne, todo mundo, para votar. E quando a gente precisa, cadê? Cadê eles? Onde eles estão? Escondidos? Não pode. A gente precisa. A eleição está chegando de novo. O presidente do bairro diz que já foram solicitados reparos nas ruas do bairro. Mas até hoje, nada foi feito. Nós só vamos lá, trazemos aqui o responsável do Distrito de Obras para cá. E todo o tempo, diz que vem hoje, vem amanhã. Nós estamos com dois anos nessa situação aqui, direto. Aqui tem dia que você não consegue nem passar. Enquanto isso, eles têm que conviver com esse cenário de abandono e descaso das autoridades. Na hora de ajeitar, some todo mundo. Na hora de pedir voto, estão aí nas portas, cobrando, querendo voto, isso e aquilo. Nossa Senhora, né? Olha só que situação precária que esses moradores ali da colônia Santo Antônio convivem todos os dias. Sabe que uma das piores coisas que pode acontecer para um idoso, Amaral, é queda. Queda é uma das coisas que mais preocupam as pessoas da melhor idade aí, que já estão aí nessa fase da vida, que tem que descansar e curtir. Isso é uma dor de cabeça. Porque quebrou a bacia, femo, que são fraturas aí graves e que deixam o idoso acamado, são extremamente complicados para essa fase da vida. Ainda bem que nesse caso aqui o idoso está conseguindo se movimentar, está andando, mas o pior podia ter acontecido. Quando a gente reclama aqui de infraestrutura, quando a gente reclama aqui dessa acessibilidade que essas ruas aí acabam perdendo por causa dessa falta de estrutura, é desse caso que a gente está falando. A questão de uma rua asfaltada, de uma rua com boa infraestrutura, não é uma questão estética. É uma questão de necessidade, porque é o acesso da ambulância, é o acesso do carro coletor de lixo, é o acesso que o idoso vai ter para passear na rua no final do dia. Aquelas cinco horas da tarde, quando ele quer bater papo, ele vai poder trafegar para uma rua que não vai ter pedregulho, que não vai ter buraco e que não vai ter água empoçada. Isso é qualidade de vida. É por isso que a infraestrutura de determinados bairros, uma rede de esgoto que escoa a água tranquilamente quando chove, são imprescindíveis para a qualidade de vida dessas pessoas. E é isso que a gente está reclamando aqui. A gente não reclama só o asfalto, a pedra brita, a gente não reclama aqui só a tampa do bueiro. Quando a gente reclama disso, quando a gente fala disso, a gente está falando de qualidade de vida, condições melhores de moradia, para essas pessoas que no final do dia querem dar um passeio, querem conversar sem sentir o cheiro do esgoto, sem estar com o esgoto entupido. É disso que a gente fala aqui, qualidade de vida. É por isso que todos os dias a gente reclama de infraestrutura, Amaral. Apesar de toda essa tristeza expressa nas imagens, fiquei muito feliz ao observar a resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Porque eu acho que raramente vem uma resposta como essa e isso realmente me deixa cheio de felicidade, porque estabeleceram um prazo. E dizem aqui por meio de nota que dia 7, ou seja, amanhã, as equipes da Seminf vão começar os trabalhos na Rua União. Trabalhos de infraestrutura, desobstrução de bueiro, tudo dentro da programação para mudar de vez a situação precária de infraestrutura nessa área da Rua União. Que resposta bacana. Acho que vale a pena, inclusive, mandar uma equipe lá, viu, diretor, para ver se realmente vai ser cumprido o prazo, se vão começar os serviços e se começarem a gente mostra. Porque nada mais justo do que essa comunidade ter acesso a serviços básicos de infraestrutura e acabar de vez com esse sofrimento. Porque viver dessa maneira simplesmente é sofrimento. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas e 31 minutos. Está chegando já já a Márcia Lasmar com dica especial. Enquanto isso você liga, participa, faz a sua denúncia. Márcia Lasmar é contigo. Amaralzinho, a gente faz tanto sacrifício para acabar com essa gordura localizada que não quer sair. Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos. Tchau. Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadrinhos. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres. Olha só que legal. E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Sabe aquelas difíceis de sair? Pois é. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Mais um remédio para a crise. Você quer saber? O nome é até grande, mas é muito efetivo. Tem resultados bacanas. Chama-se empreendedorismo. Assunto de hoje no programa agora. E o nosso repórter comunidade vai falar sobre isso. Como uma das opções, uma das alternativas econômicas, inclusive para uma situação de crise no comércio, no setor de serviços. Fred Rocha vai trazer outras informações sobre essa atividade que envolve o SEBRAE e os microempreendedores. Fred, bom dia para você. Muito bom dia para você, Amaral Augusto. Bom dia, Marcia Lesmai. E a todos que acompanham o programa agora. Olha, é isso mesmo, Amaral. Em tempo de crise, a coisa está complicada para o grande empresário, para o microempresário. Por isso, hoje o SEBRAE lançou a campanha Cumpre do Pequeno, uma campanha que tenta incentivar os consumidores a comprarem mais das micro e pequenas empresas. Por isso, nós estamos nesta padaria na zona centro-oeste aqui da capital, que já tem uma parceria com o SEBRAE de 10 anos. E nós vamos mostrar a importância de ter o SEBRAE incentivando e mostrando modelos de crescimento. Em tempos de crise também, nós vamos mostrar aqui que a empresa cresceu do ano passado para cá 33%. Então, Amaral Augusto, daqui a pouco nós voltamos direto da zona centro-oeste, aqui da capital, para mostrar os detalhes deste programa que o SEBRAE lançou hoje pela manhã com parceiros e colaboradores lá na sede do SEBRAE. Daqui a pouco, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Amaral Augusto